Secretária de Estado de Igualdade se celebra Loron Internacional, Bafeto Rural, Nebemono e Loron Sanolores Lima, Fulam Outubro. Secretária de Estado de Igualdade Elvina de Souza Carvalho afirma Loron Sanolores Lima, Fulam Outubro, considerado Loron Internacional, Bafeto Rural, Elvina de Souza Carvalho afirma Governo há muito com linha ministerial onde celebra Loron a total programa, coloca orçamento no comitimento para desenvolvimento feto e área rurais. Atenção, a prioridade, o programa e o orçamento não mostra o comitimento para desenvolvimento feto e área rurais. Feto e área rurais deve ser razão na UTT. A declaração do Brasil é o objetivo de desenvolvimento feto e área rurais. O governo constitucional não é liderado o primeiro-ministro Carvalho, mas precisa intensificar. O governo constitucional não é liderado, como o primeiro-ministro Carvalho é. O governo constitucional não é liderado, mas o investimento não é importante. O governante explica, a declaração malvice da Tulumós prioritiza o programa para o desenvolvimento fetor rural com a área de educação, saúde e economia. O programa governo, considerado o fator-chave, pode gerar o desenvolvimento nação para o futuro. Izaquel Freitas, Cristóvão Silva, Erte Tiali.